Nossa senhora, já chegou lá no bolo? Chegou por quê? Esse bolo, hein, Lucas? Tipo vinte e neve assim? Ô, Lorenzo! Não protegia ninguém, hein? Ô, Lorenzo, chegou lá? Tô quietinha. Ela ficou brava, ela bateu nele. Não tinha dado mais. Mas já, já tá certo. Não, mas não foi lá. Foi na água. É a mesma coisa. Tá bom, tá bom. Na chuquinha ele não toma? Entendeu? Ele não pode mexer? Não. Não tem? Não tem? É, aquele copinho. Ele me deu três pesos. É, ótimo. Eu vou lá, acho que tô dando aula pro Lorenzo. Tem uma cadeira aí? Não, não quero cadeira. Eu vou lá, acho que tô dando aula pro Lorenzo. Eu vou lá, acho que tô dando aula pro Lorenzo. Eu vou lá, acho que tô dando aula pro Lorenzo. É mesmo? Vino, vino em casa, hein, amor? Essa é a zebra, quase. Essa é a erva dela, velha. Vino. Vino. Vino.